Oi, amores! Hoje eu voltei com o segundo dia de cronograma capilar e a receitinha de hoje é uma hidratação babadeira, gente. Sério, maravilhosa. E o ingrediente principal de hoje é a banana. A banana é rica em potássio, aminoácidos e vitaminas. E ela é sensacional pra quem tá com o cabelo ressecado e pra quem tem química também. Então, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve aqui embaixo pra não perder nenhum vídeo do cronograma. Já dá um like nesse vídeo se você gosta de receitinhas caseiras pra eu trazer mais. E também me segue lá no Instagram, vou deixar aqui, pra gente continuar juntas por lá também. E é isso, agora vamos aprender como que eu faço essa hidratação caseira power. E dessa vez meu cabelo já tava bem melhor do que no primeiro vídeo por causa da nutrição do primeiro dia de cronograma. O primeiro passo é lavar o cabelo com apenas shampoo. E eu coloco bem pouquinho shampoo. Não precisa colocar um mundo de produto não, viu gente? É bem pouco mesmo. E eu sempre passo shampoo só na raiz, nunca no comprimento, tá bom? Olha só, passei bem pouquinho shampoo e já deu bastante espuma. E aí você vai enxaguar e tirar o excesso de água com toalha. Nessa primeira parte vamos precisar de uma banana e 100ml de leite. E vamos bater no liquidificador. Depois você vai colocar num potinho metade dessa vitamina, tipo. E a outra se você quiser você pode até beber. E também uma máscara de hidratação de sua preferência. Como a minha tava acabando, vocês podem ver aí, tava no finalzinho, eu coloquei o resto dela. Você pode colocar entre uma e duas colheres de máscara. E vai misturar a vitamina com a máscara bem misturadinha. E aí é só ir separando o cabelo em partes e ir aplicando em todo o comprimento. Gente, só no comprimento, na raiz não, tá bom? Aí é só prender e aguardar 20 minutinhos. Eu quis colocar uma toca térmica. Mas, se você não tiver, não precisa, tá bom? Depois é só enxaguar e aplicar o condicionador e finalizar do jeito que você preferir. E foi esse o resultado dessa hidratação no meu cabelo. Ficou muito brilhante e sedoso. Olhem só. Então, se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o seu gostei aqui pra mim. Ajuda muito o canal a crescer. Se você não é inscrita, não deixe de se inscrever. E se fizerem a receitinha, depois me contem nos comentários que eu quero saber, tá bom? Então, um beijo e até o próximo vídeo.